A cozinha da Capela Santa Luzia, localizada no bairro Alvorada, foi alvo de roubo nesta sexta-feira. A equipe responsável pela capela percebeu a ação pela manhã. A zeladora chegou para limpar a capela e viu a porta aqui da sala aberta, daí entrou em contato com nós, nós vamos ver o que tinha acontecido. E chegando no local aqui, deparemos com as portas tudo arrombado, né? A porta da frente e a porta de dentro que dá acesso à cozinha. E no momento que nós vimos ali, estava tudo caído no chão ali, faltando o bujão de gás. No momento, foi só isso que nós tínhamos de falta, né? Nós não fizemos ainda o levantamento para ver se levaram mais alguma outra coisa, alguma outra máquina, alguma outra coisa, mas no momento foi só o bujão de gás. Este é o terceiro furto registrado no local em um ano. As outras vezes eles ficaram só no lado de fora, furtaram os cabos de energia, tiraram ali da central, ali de fora e conseguiram levar só os cabos. E agora eles entraram para dentro da capela aqui e levaram o bujão de gás. Para reparar os danos e repor os itens furtados, os coordenadores da capela terão que utilizar recursos destinados à manutenção do espaço. Nós vamos ter que tirar dinheiro do fundo da capela para poder agora arumar portas e recuperar de novo, né? Comprar novos bujão de gás para a capela, né? Então isso aí vai depender de nós conseguir agora fazer bem algum levantamento aqui e fazer de novo a compra do material que está faltando, né? E é conserto das portas. Um boletim de ocorrência sobre o caso será registrado. O coordenador da capela solicita à comunidade que denuncie qualquer atividade suspeita relacionada à venda de botijões. Eu peço para a comunidade no geral, que estiver assistindo, né? Vendo a nossa reportagem. Se estiverem vendendo botijão de gás aqui, barato certeza que é furto da capela Santa Luzia. Eu peço para a comunidade no geral.